Bom dia, deputadas, bom dia, deputados, bom dia, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido a deputada Adoc, deputada Marlene, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, seu presidente, bom dia demais colegas. Ata da 39ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da décima nova legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 12 de maio de 2021. Presidência, deputados Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretarias, deputado Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, Márcio Machado, Adoc. Às 14 horas do dia 12 do mês de maio do ano de 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Márcio Machado para, como secretária adoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados João Amin, Bruno Souza, Maurício Scudilar e a senhora deputada Luciane Carminati. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Neudi Sareta, do PT, Márcio Machado, bloco PSL-PL, José Milton Schaefer, bloco PP-PSB, Jean Kuhlmann, bloco PSD-PSC. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão. O senhor presidente adentrou ao próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei números 232-2019 e 312-2020. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de conversão em lei da medida provisória 00235 de 2021. Ainda foram aprovados em turno único os projetos de lei números 392-2019 e 83-84 de 2021. Foram aprovados os pedidos de informações número 336-344-2021, as moções número 178 por maioria e 325-330 de 2021 por unanimidade. Dando continuidade ao horário do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 749 a 751, 753, 754, 756 a 765, 767 a 772, 774, 775, 777 e 778 de 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 1029 a 1043 de 2021. Explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Kennedy Nunes e Ivo Ney Weber. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira no horário regimental. Para constar, eu, secretária Lavrei, apresenteado. Obrigado, deputada Marlene. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno, doa por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expedientes. Hoje entraremos em breves comunicações, mas eu percebo aqui que não temos deputados inscritos. Então, iremos já diretamente ao horário destinado aos partidos políticos. Desculpa, deputado. Eu estou sem a tela aqui. Deputado, desculpa aí, desculpa, deputado, tens 10 minutos aí para o pronunciamento. Deputado Vicente Carro Prezo. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente eu queria dar um grande abraço a todos, desejar um excelente dia de trabalho. Dizer que fui convidado ontem pela assessoria de Blumenau, da Prefeitura de Blumenau, que amanhã Blumenau vai receber a visita do ministro de Educação, Milton Ribeiro, para a entrega do novo Centro de Educação Infantil, Elisabeth Nunes Anderle. Esse nome para nós, do PSDB, e acredito para a cultura catarinense, para a educação catarinense, é extremamente importante. E a gente, de antemão, vou ler algumas coisas, alguns traços biográficos dela, mas eu queria agradecer, em nome do partido, como, vamos dizer assim, os fundadores, são mais de 30 anos filiados agora no PSDB, pela lembrança do nome dessa grande professora, parabenizar o prefeito Mário Hildebrandt e também a vice, Maria Regina Soar, uma baluarte da saúde catarinense. Acontecerá, portanto, amanhã, às 9 horas, na rua Elvira, Bornholpen, bairro Passmanso. Vamos procurar estar lá para que isso fique registrado em nossos corações aí, corações tucanos. E a Elisabeth Nunes Anderle, ela foi a diretora-geral da Fundação Catarinense Cultura, em 2008, quando ela faleceu devido a um câncer extremamente agressivo, natural de tubarão, socióloga, professora aposentada da UDESC. A dona Elisabeth morreu aos 60 anos. Foi casada com uma outra grande figura catarinense, que foi secretária de Educação e ocupou tantos cargos importantes, o sociólogo Jacob Anderle, atuante em diversas organizações governamentais e não governamentais pela causa da infância e da juventude. Beth foi ainda militante de movimentos políticos de oposição à ditadura militar, em defesa dos direitos da mulher, além de fundadora da Escola de Governo de Florianópolis. Deixou um legado de coragem e dedicação ao serviço público, sobretudo às causas da educação e da cultura, pelas quais trabalhou até duas semanas antes de perder a vida. Fez tanto pela cultura que o maior prêmio e estímulo à cultura em nosso estado foi batizado com o seu nome. Então é de se registrar, deputada Ada de Luca, companheira de todos os tempos, né, Ada? Eu não podia deixar de fazer esse registro. Fala, Ada. Compartilhar, né? Não estou te ouvindo. Fala. Agora está bom. Fala. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, presidente. Eu também queria compartilhar, porque a Beth, além de tudo, ela foi uma grande amiga minha. E nós trabalhamos muito, eu não sei se o deputado lembra, do Hugo, que tinha aquela pizzaria na Beira-Mar, e a Beth, na época, nós trabalhávamos muito junto e trabalhamos muito na campanha do Jais Barreto, no qual fomos presas duas vezes. Aliás, presas não, detidas por horas, né? Então a gente fez uma grande história, bela história, que não é de conhecimento de muita gente, na campanha do Jais Barreto e antes também, entende? E a Beth merecedora de todos os aplausos possíveis, e o Jacó também, o professor Jacó. Era um casal assim maravilhoso, se doavam mesmo, né, para o espírito público, né, para o ensino, para a universidade, enfim, políticos que fazem falta. Era isso que eu queria dizer. Um abraço a todos vocês. Mas, Ada, assim, era, estás falando de 1978, da campanha do Jais para Senado ou para governo? Para governo. E foi em 82, então. Ali o pau comia. Exatamente, foi. Foi uma época... É, meu filho? Muito sofrida. Aqui tem história, como diz o... Sofrida. Tem história, tem o velho Kisser. Tem história. O Vedequim, aquele pessoal... Aham, 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 aham. Era um grupo memorável, né, de pessoas que eu respeito, vou respeitar sempre. Exatamente. Por outro lado, senhoras e senhores que estão acompanhando essa sessão, a gente tem a lamentar, né, que Santa Catarina tenha sido excluído do plano logístico nacional em razão de as nossas ferrovias não terem sido contempladas. A Fiesc não está, não está nada satisfeita porque as duas rodovias esquecidas, né, a primeira transditorânea que vai lá desde Isara até Araquari, 235 quilômetros, que já foi motivo a meu pedido de uma audiência pública na Alesc, aliás duas, e que já foram gastos quase, se hoje foi reajustado desde 2009, mais de 50 milhões de reais em papel que nunca foi entregue, inclusive. Eu fiz uma ação dentro do Tribunal de Contas da União para saber o que vai ser disso aí, se eles vão continuar a fazer brincadeira ou não, se eles vão continuar atirando nota de 100 pela janela, né, Na realidade, nós temos que dar uma resposta ao público a respeito, por exemplo, desse projeto extremamente importante e vital para Santa Catarina. O outro é a Ferrovia Leste-Oeste, que, né, Santa Catarina com um complexo portuário, vários portos aí, alguns se estabelecendo, dando um retorno financeiro gigantesco às cidades que detêm esses portos, então é importante que eles sejam interligados por ferrovias para facilitação logística. Aliás, Santa Catarina tem investido agora, conforme o governador esteve presente, a nossa amiga Ada de Luca também esteve presente na reunião, nós vamos investir em rodovias federais. É inacreditável o seu presente, né? Então, nós estamos fazendo pedagogicamente missão de casa e demonstrando para outros estados o apreço que nós temos com as pessoas que moram em Santa Catarina, que, independentemente do dinheiro vindo do Estado ou da União, é o dinheiro dos impostos das pessoas. E elas querem saber de empregos, principalmente numa situação grave como nós passamos, dentro dessa pandemia. Então, nós temos que apelar a bancada federal catarinense para tentar reverter ou melhorar ou ver algum tipo de horizonte diferente daqueles que nós estamos presenciando atualmente. E esperar que Santa Catarina seja um Estado lembrado e não esquecido, apesar da alta votação que o atual Presidente da República deteve aqui em nosso Estado. Um abraço, um excelente final de semana a todos. Bom trabalho, Ada. Bom trabalho, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Vicente Carro Prezo. Igualmente, deputado. Eu pergunto se algum outro deputado gostaria de fazer uso do horário de breves comunicações. Não tendo, então, passaremos aí o horário destinado ao partido dos políticos. Primeiro bloco do dia, bloco PSD-PSC, por nove minutos. Ninguém, deputado Marlene. Bloco PT, aliás, partido PT, por seis minutos. Bloco MDB, partido Novo, por 15 minutos. Bloco PSL-PL, por 15 minutos. Deputado Sargento Lima. Presidente do exercício, deputado Berlanda. Meu bom dia. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela TVA. Nos ouvem pela rádio digital da LESC, pelas nossas redes sociais. Eu sou o deputado estadual Sargento Lima. E vou começar, vou abrir, assim, minha fala hoje, até porque sei que tem várias pessoas que mais tarde assistirão pelas minhas redes sociais, que nos acompanham. E nós sabemos que nós temos muitos amigos patriotas de outros estados. Então, eu falo do estado de Santa Catarina. Nos acompanham pelas redes sociais. Hoje vim à tribuna para lembrar a todos os patriotas de algo que não deve ser esquecido nem um minuto. Nós estamos em guerra. Não se esqueçam disso. Nós estamos travando uma importante batalha e o destino do nosso país, do nosso estado, está nas nossas mãos. O momento mais perigoso é aquele momento que você acredita estar na sua zona de conforto. Nós estamos em guerra. Saiam da zona de conforto. E por que eu afirmo que nós estamos em guerra? Devido a uma total inversão de valores que nós vivemos nos dias de hoje. Uma total inversão de valores. Quando nós vemos cenas amplamente divulgadas pela mídia, principalmente a convencional, de como estão sendo tratadas questões, tais como uma operação policial no estado do Rio de Janeiro, e a forma como são tratados os criminosos e como são tratados os agentes da lei, isso se chama inversão de valores. Nós estamos em guerra. Não devemos nos esquecer disso. Quando nós assistimos uma CPI, que é a CPI do Covid, e nós vemos um homem com um histórico político, de Omar Assif, presidindo uma CPI daquelas, investigado, inclusive, por pedofilia. Esse é o presidente da CPI do Covid. Devido ao fato de só ter 15 minutos, eu não vou tentar aqui falar do que é investigado e do que é indiciado o relator da CPI, porque daí nós teríamos de passar um dia inteiro aqui falando. O senador Renan Calheiros. E quando nós vemos um homem com o histórico político, de Renan Calheiros, tentando dar lição de moral em qualquer outro ser humano que seja, nós temos que nos lembrar que nós estamos em guerra durante todo o tempo. E quero aproveitar a minha fala também para tocar num assunto importantíssimo, seguindo pela mesma esteira, para tocar no assunto e avivar esse sentimento de que estamos em guerra, inclusive nos nossos empresários, nos nossos comerciantes. É importantíssimo que vocês não se esqueçam, é importantíssimo mesmo que vocês não se esqueçam quando vocês forem visitados, e vocês são constantemente visitados, pelos representantes comerciais dos meios de comunicação da sua cidade. Tanto seja ela a imprensa escrita, seja a imprensa digital, seja por televisão, por jornais. Eu quero que vocês tentem se lembrar de algo muito importante, tentem se lembrar disso. Onde você coloca o seu dinheiro, que já não é muito. foi mandado você fechar a porta do seu estabelecimento comercial, foi determinado que você suspendesse as operações das suas empresas, e mesmo aqueles que buscam, entregam o boleto lá, para você no final do mês, da propaganda, que você financia um programa de rádio, esse cara estava te passando a perna, meu irmão. Dizem que o bolso do otário é virado para baixo, não já ouviram esse ditado já, não? E você pagava aquela empresa de rádio, presidente, deputado Nilson Berlanda, para fazer o anúncio do produto que você vende, e a mesma empresa mandava fechar o comércio. Hashtag fica em casa. A mesma empresa que você paga para fazer propaganda, para vincular o teu produto, é a mesma que... temos que fechar, fique em casa. Eu não sei o que que... se isso foi uma atitude muito inteligente, por parte de quem pagava isso. Já vi programa de rádio que chegava a ser engraçado. O comentarista ali falando, olha, tem que fechar, tem que ficar em casa, é hora de sair, é uma irresponsabilidade, quem está na rua, coloque máscara, e agora os nossos patrocinadores. Realmente, eu estou tentando achar lógica nisso. Então, não se esqueçam, empresários, não se esqueçam, empresários. Na hora que você chegar lá, aquele sujeito do rádio, da TV, falar assim, vamos patrocinar teu produto, lembra ele, olha, a tua empresa, a tua emissora, ajudava com essa política do trancamento total. Em momento nenhum deu ouvido à ciência. Em momento nenhum sentiu a minha dor de ter que demitir um funcionário. E mesmo assim, cobrava insistentemente a propaganda que era feita do teu produto, do teu comércio, do bem que você vendia, ou da prestação de serviço que você fazia. Em momento algum. Fora de lógica. Reformando, nós estamos em guerra. E essa guerra, ela está começando agora, é uma guerra que precisa ser travada, e precisa o empenho de todos, e eu estou convocando todos para essa guerra mesmo. Mais uma vez, o link já está disponibilizado na minha rede social, na rede social de vários deputados ali, no que diz respeito ao voto impresso. O deputado Maurício vai lembrar bem do que eu vou falar agora, das contravenções. Por que o jogo do bicho é uma contravenção? Por dois motivos, muito claros. O bicheiro não paga imposto. Isso é uma delas. E a segunda, é o que liga a nossa urna eletrônica ao jogo do bicho. Não pode ser auditado. Já ouviu auditoria de sorteio do jogo do bicho? O jogo do bicheiro lá, virando as bolinhas dele, falou assim, agora nossos auditores vão falar agora o número do que deu, deu macaco, está aqui, e aí uma moça sorrindo de biquíni, mostrando a bolinha. Alguém já viu isso? Já não? Não existe jogo do bicho. É o que aproxima a nossa urna eletrônica. Esse caça-níquel venezuelano que trouxeram para cá. Que não pode, você não pode fazer a conferência de um voto. Essa porcaria eletrônica. Então se empenhe nessa batalha. Estamos coletando aí, nós estamos praticamente empatados. E como eu disse, o nosso inimigo não está dormindo, não. O nosso inimigo não descansa um minuto. Ele se agarra como um náufrago, se agarra à tauba de salvação dele para sobreviver do anfogamento. Ele sabe que o tempo dele pode ser curto, politicamente falando. Até 2022, muita água vai rolar. Mas a gente sabe que nós temos aí pessoas que estão trabalhando muito sério em cima disso, da vinculação da nossa campanha pelo voto auditável, pelo voto que pode ser conferido. e lanço uma pergunta para vocês. A quem interessa um voto que não pode ser auditado? Quem que interessa isso? Que tipo, que classe política é essa que tem o interesse em ter um voto que você não pode contar, recontá-lo? A quem interessa isso? Que tipo de sujeito é esse que milita em torno de algo que não pode ser conferido? Eu tenho bastante confiança que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. A direita no Brasil inteiro está se mobilizando em torno disso. e nós vamos ter o nosso voto que pode ser conferido. Quem acompanhou a movimentação do que foi a campanha de 2018 vai saber que mesmo Santa Catarina sendo o Estado que teve uma representatividade maior para eleger o nosso presidente Jair Bolsonaro, eu acredito que ainda foi maior ainda. Eu acredito que ainda foi maior ainda. Esses números eu ainda não confio. E acredito que a gente pode ter sido muito prejudicado nisso aí em 2018. Muito. Mas em 2022 a gente não vai deixar passar essa. O voto que vai ser auditado vai ser recontado. E isso é uma coisa que a gente tem que levar a sério. Sério. Sério mesmo. Está trocando agora a direção do TSE no que diz respeito à audição digital do voto. Tem umas movimentações aí que semana que vem a gente vai trazer. Que a gente está encaminhando mais uma vez para uma tentativa. As mesmas tentativas nojentas, escrotas, sujas, de que a gente está sendo repetidamente sendo o alvo. Se você acha que nós não temos inimigo, assista uma sessão dessa CPI do Covid, você vai ver que nós temos inimigos. Inimigos. Nós vamos construir essa realidade do voto auditado. Preciso da ajuda de todos vocês. Todos os brasileiros que estão sendo convocados a utilizar a sua mídia social, o seu Instagram, o seu Facebook, usar o seu YouTube como uma plataforma de arremessar esse tipo de coisa dia e noite. Nós não podemos parar até 2022. Voltar e dizer que Deus detesta a guerra, mas Ele está do lado de quem atira melhor. E nós atiramos melhor. Isso é uma realidade. Nós temos que ter certeza disso. Nós temos que ter confiança nisso. E como nós temos uma guerra, nós temos que reconhecer que nós também temos o inimigo. O inimigo, ele não merece piedade. Ele não merece clemência. Ele tem que experimentar todos os dessabores do sofrimento até lá. Isso é uma certeza que eu dou para vocês. Porque Ele também não vai ter piedade da gente. Não vai ter misericórdia. Quando você vê alguém defendendo, publicamente um pedófilo, se você não considera um sujeito desse seu inimigo, porque você tem um problema muito sério. Quando você vê alguém defendendo o criminoso e acusando o agente da lei, você também tem um problema muito sério de conduta, inclusive buscar ter um tratamento para isso. Quando você não se sensibiliza com a morte de alguém na porta de um hospital por falta de tratamento, ninguém morre na porta de um estádio. Quando você não se sensibiliza por isso, é porque você é um psicopata, você tem que começar a rever seus conceitos. Quando você não se indigna ao ver uma pessoa, como eu disse, com o histórico de Renan Calheiros tentando dar lição de moral em alguém, quando você não acha isso no mínimo esdrúxulo, é porque você tem um problema? Você tem que tentar se corrigir de alguma forma? Reflita sobre isso. Peço mais uma vez a todos da direita que utilizem mais uma vez, nós não vamos cessar fogos nem um minuto até 2022. Nós não vamos parar de atacar um segundo. Nós vamos partir para cima. Nós vamos conseguir esse voto auditável. Muitas vezes eu brigo ali que, por motivos, por votações simples, por uma simples moção, eu peço, olha, voto no painel, e tem que ser no painel mesmo. O deputado está aqui para votar, não está para se eximir. Para isso nós somos pagos, simplesmente para votar, está lá na Constituição, legislar e fiscalizar o Executivo. Quando você está aqui dentro, você está fazendo o quê? Para tirar da agulha? Para correr da raia? Para afinar? Tem que ter um posicionamento, tem que votar. Votar, jogar no painel, e tem que expor o voto. Expor o voto. Continue. Recebo muitas mensagens de muitos dos nossos seguidores aqui, continue fazendo aquilo que é o combinado. Preencham o seu HD. Vamos guardar a munição. 2022 está aí o nosso HD, já estamos no segundo, não é, Paulo? Meu assessor lá. O segundo HD já está top. Top. Nós temos munição aí para umas três eleições. É voto, é depoimento, é declaração, é como se comportou, como se comportou diante de projetos. Nenhuma verdade deve ser encoberta. Nenhuma verdade deve ser encoberta. Então, mais uma vez, se você não se alistou ainda nesse exército, é a hora de você se alistar, porque se você não fizer isso, a vítima pode ser você, pode ser tua esposa, pode ser teu filho. Muito triste isso. Mas, sorte que nós somos, cada dia mais contentes, nossa missão está sendo cumprida de cabo a rabo, esses quatro anos serão, esses quatro anos serão um marco na minha vida de cumprir essa missão. É quebrar o establishment, quebrar e fazer o inimigo sangrar até 2022. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lima. Bloco PDT-PSDB-Republicanos, 7 minutos e 30 segundos. Bloco PP-PSB, 7 minutos e 30 segundos. Finalizando o horário destinado aos partidos políticos, entraremos, então, na ordem do dia. Votação. Votação da redação final do projeto de lei número 83.9 de 2021. Governador, governador do Estado, autoriza a doação do imóvel do município de Joaçaba. Em votação. Não vai sim, mas sim. Aprovado. Votação da redação final do projeto de lei número 84.9 de 2021. Governador, governador do Estado. altera o artigo 1º e 3º da lei número 16.644 de 2015, que autoriza a doação do imóvel no município de Joaçaba. em votação. Aprovado. Votação e redação final do projeto de lei número 155.8 de 2020. deputado Paulo Roberto Essel. Altera a lei número 5.102 de 1975, que dispõe sobre o depósito de venda de veículos removidos, retidos e apreendidos pelo Departamento Estadual de Trânsito. em votação. Aprovado. Votação e redação final do projeto de lei número 226.6 de 2018. Deputada Ada Faraco de Lima, dispõe sobre a instalação de painéis solares fotovoltaicos... Ada Faraco de Luca. Desculpa, deputada Ada Faraco de Luca. Dispõe sobre a instalação de painéis solares fotovoltaicos nas escolas da rede pública estadual. Presídios e penitenciários em Santa Catarina. Em votação. Aprovado. Votação e redação final do projeto de lei número 266.3 de 2020. Deputado Rodrigo Minotto. Reconhece o município de Forquilinha como cidade mais alemão do sul de Santa Catarina. Em votação. Aprovado. Votação e redação final do projeto de lei número 363.3 de 2017. Deputada Dirce Heydrich. Dispõe sobre a reserva de vagas do trabalho em agências de emprego e de vagas nas escolas da rede pública estadual para mulheres vítimas da violência doméstica ou familiar e seus filhos. e adota outras providências. Em votação. Aprovado. Votação e redação final do projeto de lei número 392.8 de 2019. Deputado Kennedy Nunes. Regula a realização de testes de aptidão física por candidata gestante em concurso público. Em votação. Aprovado. Pedido de informações. Pedido de informação número 345. Deputado Márcio Machado. Solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca da implantação de alguma escola estadual no modelo cívico-militar na Serra Catarinense. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 346. Autor deputado Márcio Machado. Solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do uso da câmeras policiais individuais em abordagem. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 347. Deputado Ivan Nates. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da obra de construções da quadra coberta na Escola de Educação Básica Criston Argens tem localizado no município de Blumenau. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 348. Deputado Laércio Schuster. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do prazo para que sejam estabelecidos os almoços dos alunos que estudam em período integral na Escola Básica Júlia Lopes de Almeida. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação. Deputada Ada Faraco de Luca. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do cumprimento da Lei Estadual número 4651 de 12 de janeiro de 2009. No que concede a explicação de programas de combate ao bullying nas escolas do Estado. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação número 350. Deputado Bruno de Souza. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da obra de reforma da Escola de Educação Básica Colégio Aderbal Ramos da Silva. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moções. Moção número 331. Deputado Vicente Carro Prezo. Apelando ao Fórum Parlamentar Catarinense pela aprovação do projeto de lei número 1171-2021. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 332. Deputado Vicente Carro Prezo. Cumprimentando o presidente da ACO pelos 93 anos de fundação da referida entidade. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 333. Deputado Vicente Carro Prezo. Encaminhada ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Cumprimentando o presidente Joy Baden por apoiar a suspensão de patentes de vacina contra o Covid-19. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 334. Deputado Coronel Mousselin. Solicitando a bancada federal catarinense na Câmara de Deputados. Apresente proposta de alteração do Código Florestal que o objetivo é definir como a distância mínima de 15 metros da margem do rio para a construção de áreas urbanas consolidadas. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 335. Deputado Rodrigo Minotto. Apelando ao presidente da Câmara de Deputados pela recomposição imediata do orçamento da coordenação e aperfeiçoamento pessoal de nível superior. Em discussão. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 336. Moção número 336. Deputado João Amin. Aprovado. Aprovado. Moção número 337. Deputado Marcio Machado. Cumprimentando o proprietário da queijaria Tio Tássio pela conquista do selo arte. Em discussão. Em discussão. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 338. Deputado Volney Weber. Apelando ao ministro da Infraestrutura por urgência e programação do prazo de vigência do convênio da delegação número 08.1997. Para o mínimo por mais 25 anos e com duração até dia 1º de janeiro de 2048. Com preservação de função da autoridade portuária municipal. Em discussão. Em votação. Aprovado. Moção número 339. Deputado Sérgio Mota. Cumprimentando o centro paleontólico da Universidade do Contestado. pelos relevantes trabalhos realizados em Pau, Comunidade e Local. Em discussão. Em votação. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 776, 779. 789 e 791. Esta presidência comunica que caminhará os destinatários conforme destina o regimento interno das seguintes indicações. Indicações de 1.044 a 1.063. Entraremos em explicações pessoais. Eu pergunto se algum deputado quer fazer uso da palavra. Deputado Maurício Scudillac. Dez minutos, deputado. Obrigado, deputado Nilson Berlanda, que preside a sessão. Só queria falar rapidamente de algumas indicações que eu fiz. E sobre o esporte de Balneário Camboriú, que tem que ser destacado a nível nacional. E, inclusive, agora teve o técnico de atletismo da Fundação Municipal de Esportes convocado para integrar a seleção brasileira que disputará a Copa Pan-Americana de Marcha Atlética. Então, o Balneário Camboriú, na educação, tem feito um grande trabalho. Até tem um vídeo para apresentar nos próximos dias sobre a escola Dona Lili, que teve uma reforma muito grande. Um exemplo de qualidade de ensino em Santa Catarina. E o prefeito Fabrício, o vice-prefeito Carlos Humberto, investiram lá quase dois milhões de reais. Eu tive a oportunidade de também contribuir com uma emenda de 300 mil reais nessa reforma. E a gente vê resultados desse trabalho, desses investimentos, que é muito importante. Então, Balneário Camboriú se destacando na área da educação, na área do esporte, na área da saúde se destaca. Quero registrar a equipe que tem trabalhado durante toda a pandemia, tudo o que tem sido feito ali pela população de Balneário Camboriú e os resultados que têm sido obtidos. Balneário integra uma região que, desde o início, foi uma das mais atingidas pelo coronavírus. E foi a região e o município que se destacou. Está encostadinho em Itajaí. Itajaí teve um pouco mais de dificuldade, um número bem maior de óbitos. E Balneário Camboriú conseguiu fazer esse controle com maior segurança, com maior tranquilidade. Então, fazer esse registro da condução de todas as áreas lá, mas principalmente a saúde, a educação e o esporte que merece o nosso registro. Eu tenho hoje aqui uma camisa para mostrar. Azuris Pato Branco. É uma empresa de futebol que foi criada, que está instalada em Marmeleiro. Só que Marmeleiro, como a V. Exª conhece, deputado Berlani, faz divisa com Campoerê no perímetro urbano. Então, fica no estado do Paraná, mas fica dentro do perímetro urbano de Campoerê. E eu estive visitando lá essa entidade, junto com o vice-prefeito Roque, a prefeita Rosane. São mais de 400 atletas, maioria gurizada aí, que são buscados, são selecionados em vários locais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, que recebem oportunidade, que recebem um centro de treinamento da melhor qualidade possível, escola de futebol, técnicos profissionais. Como eu disse, o Marcelo, lateral esquerdo da seleção brasileira, é um dos investidores ali, o empresário Pedro Weber, que é o fundador, que é o criador dessa empresa de futebol, e que dá oportunidade a centenas de atletas a buscar uma profissão. normalmente gurizada humilde, de família simples, que vem ali e recebem todo tipo de treinamento num centro equipado com os melhores equipamentos possíveis, vários campos de futebol. E como, para manter essa empresa de futebol, é necessário disputar um campeonato, a Azuris disputa o campeonato paranaense, já foi campeão da terceira divisão, da segunda, e hoje disputa a primeira divisão do Paraná com uma seleção de atletas, e aí teria que escolher um local para centralizar, como lá ficaria muito distante para disputar o campeonato catarinense, disputa o campeonato paranaense, representando o município de Pato Branco, jogam as partidas no estádio municipal de Pato Branco, mas a prefeita, o vice-prefeito Roque, nos levaram para ver a necessidade de investir um pedaço lá que dá uns 800 metros de asfalto para ligar esse centro de treinamento com a cidade, daí fica totalmente interligado por asfalto. Esse investimento é muito importante pelo caráter econômico, mas principalmente pelo caráter social, pela oportunidade de oferecer a atletas condições de se profissionalizar, de crescer na vida dentro do esporte. Como eu falei, a gente viu e está registrando a contratação do técnico de atletismo de Balneário Camboriú para a seleção brasileira, então o esporte, quem está ligado no esporte é pessoa de bom trânsito, de bom trato, de cordialidade, de importância do coletivo, não é arrogante, não é individualista, então o esporte tem que receber esse apoio, esse investimento. Então quero, mais uma vez, parabenizar a equipe da Azuris, o Pato Branco aqui consta, mas como eu disse, é Campo Herê, e que é um grande investimento social, que eu tive a oportunidade de visitar nos dias que passaram e me comprometi a fazer esse registro pela impressão positiva por tudo aquilo que oferece para o município. Além da questão econômica, está dentro do perímetro urbano de Campo Herê, imagine mantendo 400, 500 atletas, o quanto isso representa economicamente também para o município de Campo Herê. Então era esse o registro que eu queria fazer e dizer que nesse final de semana nós vamos acompanhar em vários municípios o governo do estado, o governador Moisés, que está fazendo a entrega de viaturas destinadas para 149 municípios. São 186 viaturas destinadas para 149 municípios de Santa Catarina. Alguns, alguns municípios maiores vão receber mais de uma viatura, por isso essa 149 municípios e serão entregues 186 viaturas. Ainda falta mais um lote de 32 viaturas para a Polícia Militar. E também com emendas dos deputados, nossa, de todos os deputados, nós temos aí mais um próximo projeto de aquisição de viaturas para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. É importante dar condições técnicas, vídeo monitoramento, tecnologia, viatura, coletes, equipamentos de proteção e reconhecimento através de promoções, as promoções têm que andar tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, da Polícia Civil emperrada já há algum tempo, há alguns anos, que tem que andar. E dizer também que já conversamos com o governador, porque a segurança pública está há mais de seis anos, sete anos, sem receber recomposição salarial. Se nesse período tivesse sido pago a inflação, teria mantido aquele padrão salarial satisfatório que nós tínhamos há seis anos atrás. Infelizmente, não foi pago a inflação e hoje a segurança, assim como outros setores, enfrenta uma defasagem salarial muito grande. E sabemos que há um projeto em estudo para recompor essas perdas ocorridas e é muito importante. Como eu disse, como eu mostrei mais aqui, tem mais para mostrar, nós já tivemos Santa Catarina em termos de criminalidade, próximo a muitos problemas que o Rio de Janeiro enfrenta. E graças a um trabalho eficiente realizado nos últimos anos, a gente conseguiu reduzir isso e dar outro nível de segurança à Santa Catarina. E uma cidade, um estado seguro, é sua propriedade segura, é o seu patrimônio seguro, é o seu patrimônio valorizado. A polícia... Mais um minuto, senhor presidente. Mais dois minutos, deputado. A polícia, eu tenho dito, é a última barreira antes do caos social. Temos que valorizar a segurança, que é a segurança que contém hoje o avanço da criminalidade. Então vamos valorizar a segurança pública, que é muito importante. Obrigado, senhor presidente. Um ótimo final de semana a todos os catarinenses. Obrigado, deputado Maurício. Está escrito, deputado José Milton, por dez minutos, deputado. Senhor presidente, eu gostaria também da minha inscrição, deputado Kennedy. Pois não. Pois não, deputado. Estará escrito. Quero aqui cumprimentar o deputado Nilson Berlanda, cumprimentar também todos os senhores deputados, senhoras deputadas, população de Santa Catarina que nos acompanha pela TVAO. E ao encerrarmos as ações desta semana, uma semana histórica para Santa Catarina, que marca aqui a retomada da estabilidade política e administrativa do Estado, quero aqui fazer um balanço muito positivo desta semana, tanto do trabalho aqui no Parlamento, no Legislativo, onde recebemos na terça-feira a visita do senhor governador Carlos Moisés e do secretário da Casa Civil, o Heron, e que já foram ali tratados de diversos temas de interesse de Santa Catarina, entre eles a preocupação com relação às rodovias federais, que são as principais rodovias do Estado de Santa Catarina, que são veias que levam o desenvolvimento, que levam as pessoas de um lado para o outro, e que, pelo excesso de tráfego, necessitam de investimentos significativos. O governo do Estado, numa interlocução com a Assembleia e atendendo também pedidos de deputados de cada região, aloca recursos para algumas rodovias federais. E isso demonstra um gesto importante de parceria entre o governo do Estado e o governo federal. As rodovias, elas são utilizadas pelo catarinense. Se é uma SC, se é uma BR, mas ela é fundamental para o desenvolvimento do Estado. E essa leitura, que ficou muito clara na reunião de terça-feira com líderes aqui da Assembleia e o governador Carlos Moisés, da importância de buscarmos nesse momento que essas obras não paralisem. E ficou mais importante ainda com os vetos que o orçamento federal sofreu principalmente de investimento nas rodovias federais aqui de Santa Catarina. Nós temos grandes embates pela frente nesses próximos meses, principalmente o Fórum Parlamentar Catarinense, com o compromisso de resgatar os vetos que foram colocados de investimentos em obras federais aqui no Estado, porque Santa Catarina é um Estado puxante, estamos cruzando a pandemia com a maioria dos nossos setores econômicos aquecidos, trabalhando, e nós precisamos da infraestrutura, ameaça o nosso futuro. Nós já temos um peso muito grande na questão logística, principalmente na questão pela falta de uma ferrovia que cruzasse o nosso Estado do Oeste até os portos. Isso é fundamental, tanto para levar milho e soja como para trazer carne daquela região que é, hoje, referência a nível nacional. Então, quero aqui esse novo momento do governo do Estado, marcado pelo diálogo, pela União, por toda essa crise que passamos, nós todos mudamos e aprendemos um pouco com isso. Nós, o Parlamento catarinense, a sociedade catarinense, e também o governador e o governo do Estado. O diálogo e a união são ferramentas importantes e o que a sociedade catarinense espera de cada líder seu, não importa a função que esteja, neste momento em diante, é deixarmos o passado no passado e seguirmos em frente, realizando obras e ações que beneficiem a nossa população. Temos grandes desafios com relação ainda ao enfrentamento da pandemia, deputado Nilson Berlada. O sentimento é que ela está parando, mas não. Mesmo a vacinação avançando no Brasil e em Santa Catarina, os números de internados em leitos de UTI não param de crescer. Nós não baixamos de 95% em nenhum momento nos últimos meses. E é uma preocupação que cada um de nós, catarinense, deve ter. o sistema hospitalar filantrópico já dá sinais de cansaço. Essa semana, juntamente com o secretário de Saúde, tivemos uma reunião muito importante com a Associação dos Hospitais e a Federação dos Hospitais de Santa Catarina. E ali notamos uma grande preocupação, tanto do secretário estadual de Saúde quanto dos hospitais do atual momento, pela falta de abastecimento de medicamentos, principalmente na manutenção de leitos de UTI, quanto também na viabilização de novos leitos. Pensa-se que pode ainda, mesmo com a vacinação avançando, nós termos uma terceira onda em Santa Catarina. Os profissionais já estão exaustos, os hospitais também, a estrutura da Secretaria da Saúde tem se superado, é verdade, temos que reconhecer isso, mas tem fatores externos. A falta de abastecimento de medicamentos para UTIs é uma grande preocupação, tanto é que o projeto de cirurgias eletivas, que é aguardado há muito tempo. Hoje, deputado Maurício, com a pandemia, o número de pessoas na fila em Santa Catarina chegou a 95 mil pessoas aguardando uma cirurgia. E o Estado tem recurso para fazer isso, só porque nós não temos meios de medicamentos, nós não podemos correr risco de faltar medicamento para tratamento do COVID, se fizermos um número grande de cirurgias. Mas, esta semana, está sendo discutido uma equação para aquelas cirurgias que demandarem menos medicamentos, ser lançada uma campanha, juntamente com hospitais públicos, municipais e filantrópicos, de retomada das cirurgias eletivas em Santa Catarina, sem que ameace para tal o sistema de todo o projeto de tratamento de COVID. Nós temos uma limitação nesse momento muito grande de abastecimento de medicamento, tem um esforço grande da Secretaria Estadual de Saúde e dos hospitais filantrópicos, mas, infelizmente, queria fazer um apelo aqui para as autoridades, principalmente para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa. O momento de pandemia é um momento de exceção. A Anvisa tem criado barreiras e postergado a importação de medicamentos. A indústria nacional não estava aparelhada para essa pandemia e pessoas estão em hospitais aguardando medicamentos, tanto na situação de COVID, quanto também para outras cirurgias. Então, nós vamos elaborar um documento na próxima semana, em nome da Frente Parlamentar, solicitando a Anvisa maior agilidade e que se crie regras mais flexíveis para produtos a serem utilizados no tratamento da COVID e de cirurgias aqui no Brasil. Nós temos hoje processos aguardando por 60, 90 dias na Anvisa para liberar a importação de medicamentos. É inconcebível pensar que a burocracia de um país, num momento em que está morrendo 2 mil, 3 mil, quase 4 mil pessoas num dia, ainda a Agência Nacional seja tão insensível ao ponto de levar 90 dias para liberar a importação de um medicamento que o mundo inteiro está correndo. A Rede Hospitalar Filantrópica tem se unido em consórcio para importação, mas tem encontrada na burocracia federal uma barreira intransponível e do outro lado está as pessoas aguardando uma cirurgia ou medicamento para intubação, para tratamento de COVID. Então eu queria fazer esse desabafo aqui, fazer um apelo em nome dessa casa para que a Anvisa possa criar um regime de sessão. Nós estamos vivendo um momento de sessão. É uma pandemia, não dá para seguir todos os trâmites burocráticos na autorização de um produto para importação. Fica aqui o nosso apelo em nome dos hospitais, em nome da população catarinense, para que seja flexibilizada a legislação de importação de medicamentos a serem utilizados em cirurgias e no tratamento da COVID, que é, sem dúvida nenhuma, a prioridade número um do Brasil e de Santa Catarina. No mais, quero anunciar aqui a boa vontade também do governo do Estado nesta semana, juntamente com o secretário Tiago Vieira, liberando discussões com relação à rodovia da imigração lá em Pedras Grandes, tivemos dias atrás aqui com o prefeito, e também a abertura do processo para a questão de desassolhamento da Barra do Camacho, que é muito importante para a pesca e para o meio ambiente do sul do Estado. Teremos nos próximos dias novidades sendo anunciadas aqui em Santa Catarina pelo governador Carlos Moisés e também em conjunto com o parlamento catarinense. Desejar a cada um dos senhores e das senhoras um excelente final de semana e um ótimo dia de trabalho a todos. Obrigado, deputado José Milton. Deputado Kennedy Nunes, por 10 minutos, deputado. José Milton, deputado Kennedy Nunes, por 10 minutos, deputado. Muito obrigado, presidente. Eu quero comentar a todas e a todos os deputados. Eu vejo aqui a deputada Ada de forma virtual como eu também. Hoje estou aqui no meu escritório em Joinville, já que a agenda depois temos aqui a agenda na região. Mas eu gostaria de, nessa fala de hoje, fazer uma manifestação até em virtude do que o líder do governo, deputado José Milton Schaefer, falou, mas também do que nós estamos recebendo por conta da fala do nosso governador Carlos Moisés em relação principalmente à questão da segurança pública e falar também para os nossos grandes guerreiros da segurança pública, principalmente da polícia militar, que ficaram de fora do último reajuste e agora todos estão aí nessa correria. Eu quero crer, eu preciso crer, apesar que o histórico não me dá tanta forma, mas eu quero crer que a fala do governador, a fala dos membros do governo, porque não tem nada novo, tudo o mesmo governo que começou lá atrás, que deu o errado o tempo todo. Para mim, não tem novo governador, não tem nova versão, não, para mim é o mesmo governador que foi eleito sem experiência através da onda do presidente Bolsonaro, é o mesmo governador que dois meses depois de eleito disse que quem fazia a arminha era insano, é o mesmo governador que cortou os incentivos, aliás, que taxou os incentivos agrícolas e fertilizantes que era zero para 17, é o mesmo, é o mesmo, com algumas experiências a mais, sim, com certeza, só que falta a pessoa estar já quase três anos no trabalho e não ter aprendido alguma coisa, que ele mesmo fez. Então, para mim, não tem novo governo, nova fase, estou falando aí a nova fase do governador Carlos Moisés, a única coisa que me trouxe que parece que é diferente do Moisés, da campanha do Moisés de até agora é o cabelo raspar, mas fora disso, é o mesmo, a mesma pessoa, é a mesma atitude, são os mesmos do governo, é que ele retoma agora depois do segundo processo de impeachment e coloca na Secretaria de Saúde de novo o mesmo cidadão que queria que Santa Catarina enterrasse de uma vez por todas a história do roubo dos 33 milhões de reais que, diga-se aqui de passagem, não é que o resultado político, o julgamento político que foi feito no processo de impeachment na semana passada isentou e vão enterrar esse assunto, vão enterrar na casa da mãe deles porque ninguém vai enterrar esse assunto até que voltem para os cofres públicos os 33 milhões de reais ou que alguém pague que não é só uma eu estava até esses dias procurando aquele aquele ilusionista misterio terredos do misterio eu queria falar com o misterio como é que consegue se o misterio consegue explicar que sumiu 33 milhões de reais ninguém tem a digital de novo não tem a de novo para mim é só mais novamente o governo mas eu queria dizer aqui aos membros da segurança pública e principalmente aos colegas da segurança pública especificamente da polícia militar que volta a dizer que foram os únicos que não receberam o aumento é que eu quero crer que esta fala que o governador fez sobre a reposição salarial seja séria e que vá acontecer principalmente com órgãos que representam as categorias não adianta querer fazer uma conversa dessa sem chamar os representantes dos órgãos então esse é um papel segundo papel a gente não pode esquecer da lei complementar 173 que que engessa e que foi até agora a desculpa do governo de não conceder aumento salarial ou seja reposição inflacionária nesse período porque diz que até 31 de janeiro deste ano 31 de dezembro deste ano não pode fazer nenhuma crescimento na folha a não ser substituição então eu estou crendo que isso seja realmente uma vontade do governo e não uma despressurização da tropa porque a tropa principalmente os praças estão extremamente angustiados a ponto de explodir tem nossos parceiros que estão com pensamentos suicidas com muitas dificuldades e daí quando se fala em ah não nós vamos começar a tratar do aumento salarial parece para a tropa que é para claro para os nossos soldados e os nossos trabalhadores da segurança pública que todo e qualquer aumento eu desafio aqui o governo eu desafio desafio aqui o governador a dar um aumento esse ano duvido você governador Moisés ser macho mesmo e dar um aumento desse ano para para a segurança até agora até agora é complicado o que estão fazendo é só só despressurizando entregar as viaturas aguardando não fazer aqui sobre plano de cargo e salário dos praças tem que ter praça lá não pode ser um plano feito só por oficiais tem que ter praça não pode entendeu então a comissão que está feita lá só tem um praça o resto é tudo oficial tem que ter praça lá o praça sabe o problema que o praça está sofrendo na questão da carreira dele então se eu ver o governo está fazendo realmente vão fazer uma discussão do plano de cargo do salário dos praças então faz uma comissão qualitária metade oficial metade praça para daí a gente chegar a um consenso que não que realmente esse plano vai beneficiar das praças se não é só oficial contra a praça ainda mais esse comandante que ainda criou uma terceira via que é um tal do cara que tem meritocracia e o cara que é o burro falado pelo comandante aí na Assembleia Legislativa então eu espero que estas palavras do velho governador Moisés não é novo governador do velho governador Moisés o mesmo que a gente conhece muito bem sejam palavras que realmente tragam solução e não somente mais uma falácia daquelas que conversa para dormir porque nós temos aqui e outra coisa que o governador Carlos Moisés duvido duvido vocês fazerem um cálculo de salário dos policiais obedecendo a lei complementar 253 2003 que fala que a diferença entre o maior salário e o menor salário não pode ser mais do que quatro vezes duvido se você fizer isso Moisés vou falar com o Papa para te beatificar porque na verdade os deputados disseram que você não tem pecado nenhum com relação ao roubo dos 33 milhões de reais então só para dizer para a sociedade catarinense vamos tomar cuidado não tem nada de novo é o mesmo velho Carlos Moisés aposentado do bombeiro que se elegeu sem saber nada e que entrou no barco de 17 agora e continua agora as práticas aqui até agora não me faz acreditar que vem uma nova coisa aí é tudo do mesmo é tudo do mesmo é igual do igual mas está aqui o desafio lançado é o governador Carlos Moisés tem que falar o comando porque o comando não tem não tem força nenhuma quem manda aqui é o governador e o secretário da fazenda o comando não faz nada o comando tem que fazer assim mas não ele só gosta de colocar o chassaco do governador nas redes sociais é mais como um influencer digital porque é um comandante afinal de contas não bota um coturno para ir ver o praça mas eu coloco aqui o meu desafio primeiro dar aumento esse ano segundo fazer cumprir a 254 onde que o maior salário não possa ser quatro vezes menor do que o mais baixo salário está feito o desafio topa essa Moisés obrigado senhor presidente obrigado deputado Ken de Nunes temos mais algum deputado aí padre Pedro pediu também padre Pedro não havendo novos oradores inscritos essa presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental está encerrada a sessão e aí